Música de qualidade? Temos! E é por mais músicos, professores, médicos e muitas outras profissões que a Secretaria de Estado de Educação anunciou um investimento superior a 30 milhões de reais em dois programas de alfabetização. É o maior programa de alfabetização que já teve na história do Estado de Mato Grosso. O governo investindo e focando no pedagógico, focando na qualidade do ensino, da aprendizagem em colaboração, em regime de colaboração com 141 municípios, com dois programas. O primeiro programa é o Alfabetiza MT, que tem como objetivo alfabetizar a criança na idade certa de acordo com a Base Nacional Curricular Comum, que indica que os alunos têm que ser alfabetizados até o segundo ano, quando ele completa sete anos de idade. E o público de jovens e adultos, nós temos aí 199 mil jovens e adultos, isso corresponde a 5,9% da população matogrossense analfabeta. Então, o governo do Estado, o governador Mauro Mendes, sensibilizado com essa situação, está investindo mais de 30 milhões de reais para alfabetizar esses jovens e adultos. Nós queremos erradicar o analfabetismo. No programa Alfabetiza MT, o investimento será de 16 milhões de reais, com a ideia de focar nas crianças que chegam até o segundo ano do ensino fundamental, para melhorar o índice do Estado. Como eu falei pela primeira vez, o governo implementa uma política educacional que vai gerar resultados e a gente começa a mudar a médio e longo prazo a história da educação. Nós começamos a melhorar os nossos índices. A última avaliação que foi feita foi em 2016, a avaliação nacional de alfabetização. E 57% do nosso público de crianças tem uma alfabetização abaixo do esperado. O segundo programa é o Muxirum, com investimento de quase 15 milhões de reais e com uma meta ousada. O termo Muxirum vem da língua tupi, significa mutirão. E é essa a ideia do governo do Estado, realizar um verdadeiro mutirão com os municípios para tentar erradicar a analfabetização em Mato Grosso. Dentro desse programa, prevê formação continuada, elaboração de material, prevê a contratação de mais de 3.500 professores alfabetizadores. E a ideia não é mudar a alfabetização dos municípios, porque os municípios fazem isso já com excelência. O que nós queremos é fortalecer a gestão municipal, a autonomia da alfabetização é do município, o que nós queremos é prestar uma assessoria técnica, material didático complementar, avaliação de todos os estudantes e ter a intervenção pedagógica para que nós conseguimos alfabetizar tanto essas crianças na idade certa, quanto o público de jovens e adultos. Para ganharmos melhores notas nas salas de aula e agradáveis notas em nossos ouvidos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL